E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui. Faz tempo que eu não faço aqui no canal, que é um vídeo relacionado a futebol. A gente tá aqui em casa, vocês sabem que tamo com visita aqui em casa, diretamente de Minas Gerais. Nosso amigo é o Chapo. Tamo junto, que joga demais, samba. Que pedra mesmo. Biel, you crazy. Eu que ventei a bola, rapaziada. Nossa, é o Elon Musk do campo, mano. Ah, você não sabe jogar, ele inventou a bola. Rapaziada, faz muito tempo que eu não faço um vídeo, mano, jogando bola ou relacionado a futebol. E os meninos aqui, mano, eles costumam gravar alguns vídeos no campinho, em quadro, assim. E eu vou acompanhar eles. E eu pensei aqui, mano, por que não fazer um vídeo relacionado a futebol? Como eu já fiz vários aqui no canal, e faz tempo que eu não faço um, vou fazer um vídeo aqui hoje relacionado a futebol. E um deles aqui, mano, que eu ainda, acho que eu vou decidir ainda, vai ter uma surpresa nesse vídeo. Quem será? Isso, surpresa? Surpresa, mano. Você não tava sabendo, hein, mãe? Não, mas lógico que não, né, mano? É surpresa. Oxe, mãe, como que... Ah, fechou aí, eu gostei. Você tá valendo a Porsche? Tá valendo a Porsche? Pode ser, mano. Nossa, já fechou aqui, hein? Ó, o negócio é o seguinte, estamos preparados aqui pra sair, rapaziada. Ó, o carro tá aqui, temos um... O que que temos aqui? Temos um tripé aqui. A bolsa dos shorts? A bolsa dos shorts. E só, né? Só. É, então acho que cabe até uma pessoa que atrai. Que boa bagagem, mano. Isso é louco. Dó, bora lá, então? Marcha. Vamos fechar esse negócio aqui, vamos que vamos. Ó, categoria, hein, pai? Hoje eu vou atrás, mano. Ó, e bora que bora. Vou pegar a câmera aqui, ó. Eu tô com a câmera na mão, mas eu tô filmando pelo iPhone, mano. Vai vendo, mano. Você que vale com o piloto? Vambora com o piloto. Hoje eu vi, hoje, com o piloto. Aí, mano. Vamos que vamos, rapaziada. Ó, então leva aí pra mim, não. Força aí, ó. Eita, pô, nocauteou, hein? Ó, vamos que vamos, rapaziada. Vamos que... Nossa, a gasolina tá nas últimas, mano. Tá pedindo até reserva ali já, rapaziada. Sei não, hein, mano. Mas acho que não vai acabar, não, mano. Não, trono. Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. Passando aqui numa loja. Caranga tá ali, mano. Olha o jeito que ele fica no sol, rapaziada. Mano, o negócio chega a brilhar, né, velho? No sol, mano. Vocês tão jogando... Mano. Ai, ué. Vocês tão jogando o ping-pong sem a bolinha, sem a raquete. Você é louco, mano. Aí, mano. Ó, aqui tem vários negócios aqui, mano. Vixe, e esse bote aqui? Mano, esse bote aí, ó. Será que isso boia? Não sei. Agora eu não sei se ele afunda também. Será que afunda? Mano, eu tenho vontade de comprar um desse aqui, sabia? É que é duro aqui ali, mano. Porque é caro, mano. Não tem medo, sabe? Porque é caro, velho. Ah, vamos fazer com pneu. É, eu acho que tá mais fácil. Aqui, não tem um negócio de sentar, mano. Isso aqui é pra pescar, não é, não? Ó, daqui é top, hein, Zé. Ó, isso aqui. Eu gostei. Tem uma cadeira, mano. Eu senti muita firmeza nessa cadeira, mano. Select. Isso aí você cai dentro do rio, mano. Imagina você no rio, isso, muito rio com cadeira dessa. Aí passa uma onda, vloop. Cara, vai encarar. Ih, já era, mano. Vamos entrar ali, vamos entrar ali, vamos entrar ali. Mano, aqui tem coisa, hein, vai. É um vulcalagem gigante. Ó, tem até esteira aqui, filho. Eu tava precisando de uma esteira, hein, mano. Fazer um... Não preciso mais, não. Ó, quanto que é esteira, mano? Dez mil, mano. Nossa, mano, mas essa aqui... Agora eu sei o porquê de pagar 120 por mês na academia. Por mês, não, por semana. Essa daqui é a top também, né? Ou não? Essa é a top. É a pior que essa daqui não chega nem perto da academia lá, lembra? A academia lá tem logo um visorzão, mano, que dá pra você colocar YouTube. É, mano. É, mano. Que mentira, só. É, mano. Mão da hora aí, tem tipo duas caixões de som, tá ligado? Já sei, mas quantos custa aquela lá, então, mano? Ela deve ser uns 20, né? Deve ser preço de uma XJ6, né? Ah, troca a XJ nela, mano. Não, mas o negócio é o seguinte, mano. Eu vim aqui, rapaziada, que ele vai pegar uma bola de futebol, mano. Eu não tenho bola de futebol, tenho uma bola de basquete. Não é preciso de uma bola de futebol. Porque nós estamos indo lá no campinho, precisamos de uma bola de futebol. Vou arrumar uma bola de futebol aqui. Chuteira, mano? Não, é descalço mesmo, mano. É raiz, né? É chuteira, mano. Mãe, mas... Mas essa aí não dá pra chutar não, sim. Pra quebrar o dedo. Ah, acredita. Acredita que quebra o dedo, mano. Olha os bikes, toma. Vai. Lançar carro novo, moto nova, caramba. Vamos lançar uma bike, mano. Bola de futebol, mano. Cadê? Aqui é mais basquete, hein? Mano, acho que ali do outro lado, ó. Rapaziada, aqui tem umas partes de bugiganga, hein, mano? Eu já comprei uma camiseta aqui, já, hein, mano? Que eu tô precisando, hein? Mas tá muito fininha, mano. Não é cabelo aqui, não. Eu emagreci, mas... Eu não tenho cara de ser cara. Mas eu emagreci tanto, tá ligado? Achou, bota de futebol? Vamos ver. Olha aí, ó. Ixi, é da Champions, ó. Qual que é da Champions? Essa? É, ela veio, ó. Ó, ó, Chapa. Vai tomar, mano. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Tô louco, Chapa. Você é louco. Você tá na carreira errada, velho. Esse primeiro tá jogando já. TikTok tá fofando aí. No Real Madrid, mano? Se tiver um time pra não contratar isso, tá ligado? Mano, é que bolinha aqui que não é leve, hein, mano? Eu não tô na dúvida, hein, rapaziada. Que bolinha? É essa aqui, mano. Ó, tem essas aqui. Ó, as ali no cantinho. Não sei, mano. O cara tá descendo aí na loja, mano. Essa aqui é pequenininha, mano. Essa aí. Essa nem consta, né? Então, ali é parece ping-pong, mano. E essa daí? Essa aí parece da hora, hein, mano? É da hora. Tô pensando aqui, mano. Tem que ser uma que, tipo assim, que não vai ficar muito camuflada na grama. Porque, por exemplo, assim, aquelas verdes ali, ó, no vídeo já não vai aparecer tão bem, tá ligado? Tem que ser uma mais dessa cor, sim, né, mano? Mano, eu acho que essa da Champions aí tá chave mesmo, hein, mano? Qual que é a da Champions? Essa daqui, né? E tá, tem essa também, né? E aí, mano? Votação aí, vamos ver. Mano, eu acho essa mais louca. Eu acho essa mais louca. Eu gostei demais, né? Sério, velho? Eu gostei mesmo disso aqui, ó. Esse aqui dá um bom destaque. Ah, mas ela é mó bola, sei lá, esquisita. Brilha, né? Parece de criança, né? A outra é mais louca. Sim, ah, vocês que sabem. Eles vão chegar, não vai chegar com essa voz nem... Será que essa daqui é bonitinha, hein, mano? Embaça, mano. Sério, velho. Olha, Mike. Vai, Mike. Baixe três baixadinhas, hein? Vai, Mike. Vai, Mike. Deixa eu gravar você. Aí, pronto, mano? Não é no basquete, mano? Sério, Lucas. Não, mano. Vai ser essa daqui mesmo, mano. Olha, olha, Mike. Olha o Mike. Essa daqui mesmo, mano. Olha que saiu. Olha tudo, viu? Daqui, né, mano? Volto, volto. E olha, essa daí mesmo, essa daí mesmo, rapaziada. Antes que ele vai expulso aqui, vai ser essa. E olha, agora eu vou vir aqui e vou pegar mais coisa, mano. Ele já dá hora mesmo. Se meu filho já tivesse maiorzinho, mano, já comprava logo uma bike ali pra ele. Olha, não lembra, né? Aquela bikezinha ali, mano. Aí, olha. Olha, olha o skatezinho com seu filho. Mano, ele aprendeu a andar faz dois meses, mano. Ele não vai conseguir se equilibrar em cima, mano. Daqui um ano, daqui um ano. É, ele não vai conseguir se equilibrar aqui em cima, mano. Você é louco, mano. Top. Você mesmo? Essa aí que venceu na votação? Esse daí. Esse aqui, então. Olha lá, o Chavo, dúvida se vai ir fazendo embaixadinha até lá na porta, mano. Nossa, duvida, velho. Puxa. Olha lá, ele foi. Olha lá, o Pulinho, parece o Super Mario. Ih, mano. Ficou machucado. Não foi, mano. Aí, rapaziada, ó. Chegamos no destino final. Boleiro. Bolinha nova. Vai, vai. Vai, 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 vai. Ô, Chubiel, o que que é isso aí, mano? Tá louco, borracha. Vamos beber? Mano, não bebe isso aí não, velho. Não, Mike, não bebe? Eu só bebo refri, mano. Partiu, hein, rapaziada. Só bebo refri, mano. Ô, será que eu acerto no travessão aqui? Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cinco e um no Pix. Cinco e um só? Cinco e um só, mano, que tô duro. Milzão. Ixi, como é que é? Vai no travessão, hein, mano. Eu gosto de dar mil. Ó, vai. Passou perto, hein? Uma chance pra cada? Você tá achando o quê? Quase acertei, né? Ó, cadê a outra, mano? Tá longe, mano. Cadê, Biel? Traz a do Xambos, da Xambos aí. O Biel virou gandula, mano. Tudo bem, Biel? Rapaziada, cês tá ligado que, mano, que eu domino na travessão, né, mano? Que eu já fiz uns vídeos de desafio de travessão aqui do canal. Mano, por mais que eu seja péssimo jogando bola, eu acerto, tá ligado? Você viu que eu quase acertei, mano? Quase, quase. Essa bola aqui, ó, aquela ali, eu já peguei o peso, tá ligado? Vamos ver nessa, vamos ver nessa, Mike. Bora. Vamos ver, vamos ver. Nossa, mano. Joga aí, Biel. Deixa eu mandar mais um aqui. Acho que tá faltando um pouquinho de treino. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se liga. Pegou. Ah! Mano! Tenta uma aí. Vai, vai, vamos ver. Vai, vai. Vai, vamos ver. Nossa, mano. Eles querendo zoar eu, mano. Deixa o Chapo mandar uma, vamos ver. O Chapo tava mandando até balãozinho, mano. Vai, vai, vai. Ih, triscou aí, Chapo. Vixe Maria, mano. Rapaziada, faz tempo que eu não venho aqui nesse campinho, hein, mano. Eu já gravei uma vez aqui desafio de travessão valendo peça da roupa, mano. Com uma amiga minha, mano. Videozão, hein. Vai, vamos ver, Biel. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pegou. Uia! Tá louco. Que isso, hein? Camisa 10, hein, parceiro. Vai, Chapo. Manda o mando aí, vamos ver se você acerta. É. De esquerda, mano. Ó a cabeça. Uia! Será, mano? Foi boa, hein, mano. Ó, o negócio é o seguinte. Ó, bolinha nova. Mano, fera essa bola, hein, velho. Deixou, né, bonita, hein, mano. Gostei dela, hein, rapaziada. Vamos estrear ela aqui. Primeiro joguinho com ela. E vamos ver se eu ainda mando bem no foot, né? Foi quase, hein? Foi quase lá no meio do mato. Ó, vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri